A cada meia hora tem um enfermeiro me perguntando se eu tô bem, se eu tô perdendo o líquido, sempre tá medindo a minha pressão. Tem uma equipe boa de nutricionista, falo com elas todos os dias, pergunta como tá a alimentação, se eu tô me adaptando à dieta. Tem as psicólogas também que todo dia querem conversar. Oi! Hoje aqui no Zona de Vim nós vamos conhecer a casa da gestante. O espaço dentro do Hospital Municipal Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha, para que gestantes em alto risco possam ficar sob supervisão de profissionais de saúde. Então já aproveita pra curtir este vídeo, compartilhar com mais pessoas e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos do Zona de Vim. A minha bolsa rompeu na sexta-feira. Antigamente, né, quando a bolsa rompeu o bebê queria nascer, só que eu tava com seis meses. Achei muito prematuro. Quando foi no sábado eu me internei de manhã aqui na Cacheirinha. E fui pra sala de pré-parto, pra analisar se eu tava tendo dilatação. Só que não tô em trabalho de parto, nem nada, nem dilatando. Então me deixaram em observação aqui na Cacheirinha Gestante, pra ver o bebê, porque é muito novo, né. A cada meia hora, tem teu enfermeiro me perguntando se eu tô bem, se eu tô perdendo líquido, sempre tá medindo minha pressão. Tem uma equipe boa de nutricionista, falo com elas todos os dias, pergunta como tá a alimentação, se eu tô me adaptando à dieta. Tem as psicólogas também, que todo dia querem conversar. A gente já fica com os hormônios tudo alterados. Qualquer coisa, abalo emocional. E aqui eu sou bem acolhida. A Cacheirinha Gestante é um setor, é muito importante pra gente. Ela está funcionando aqui na maternidade desde 1980. A gente faz um acolhimento das mulheres que estão em vulnerabilidade social, e também das gestantes que precisam de um acompanhamento especial, não necessariamente as gestantes doentes. Então a gente associa muito ali, porque hoje a gente tem um perfil um pouco mais mesclado, das mulheres também que são acometidas de algumas comorbidades. Hoje, nossa maior população são mulheres diabéticas e hipertensas. Essa é a maioria. Então a casa da gestante é um espaço que tem estrutura adequada pra essa mulher não sentir que está num hospital. Mas é como se fosse uma casa mesmo, onde essa mulher se sinta o mais confortável possível pra ela ter essa gravidez tranquila. Bacana, não é? A maternidade Vila Nova Cacheirinha é referência no atendimento humanizado a mulheres, gestantes e bebês. E está localizada na zona norte da capital. Por hoje é isso. Até o próximo Dona de Minha.